Aqui em Teresina, no Legislativo Municipal, ontem ocorreu a formação das comissões técnicas da casa, mas um ponto que logo chamou a atenção no começo foi a participação do prefeito Dr. Pessoa. Seria virtual, depois foi presencial, o que foi que aconteceu, Elivaldo? Pois é, Nájila, se lá em Brasília foi de confronto, aqui em Teresina, foi de harmonia, de tranquilidade. Dr. Pessoa evitou até o que estava programado, que seria uma presença virtual, ou seja, de rebota da leitura da mensagem. Fez questão de presencialmente cumprimentar os vereadores que participaram da sessão de ontem e foi à tribuna, como fazia com muita frequência quando foi vereador, quatro mandatos na Câmara Municipal de Teresina. E a mensagem do prefeito, Nájila, não poderia ser diferente. Acenar para a harmonia plena na relação dos dois poderes, legislativo e executivo. Porém, logo após a sessão solene de apresentação da mensagem do prefeito Dr. Pessoa, os vereadores se reuniram na primeira sessão deliberativa da casa do ano de 2021. E aprovaram já as comissões. E a principal repercussão desse processo diz respeito à escolha de alguns dirigentes ou de algumas composições de importantes comissões técnicas da casa, como a de legislação e justiça. Numa comparação, seria a Constituição e Justiça, a considerada principal comissão de qualquer parlamento. Por lá, tramitam todas as matérias. E nessa comissão, predominam parlamentares de oposição. E é dirigida pelo vereador Dudu Borges, que é do Partido dos Trabalhadores, o partido aliado ao Palácio da Cidade. No entanto, o primeiro discurso, a primeira entrevista, a manifestação do vereador foi num tom de total independência, de análise rigorosa, de todo e qualquer processo, de toda e qualquer matéria que chegar do Palácio da Cidade àquela comissão. Na saúde, em tempos de pandemia, essa área tem um protagonismo muito grande. E foi entregue exatamente à vereadora Pauliana Rocha, do PV, que é uma vereadora, eu diria, não independente, mas assumidamente de oposição a ponto de não aceitar nem formação de blocos envolvendo o PV e partidos aliados ao Palácio da Cidade. Então, isso vai exigir o quê? É um problema de desconforto, de querela? Claro que não, mas vai exigir aí a necessidade de um diálogo muito bem afinado entre o Palácio da Cidade e o Parlamento do Município. Vai ser possível? Doutor Pessoa, que inclusive nos assiste diariamente, acenou ontem nessa direção, ou seja, de diálogo pleno, tranquilo, sintonia fina entre os dois poderes. O tempo dirá se essa realidade vai mesmo predominar na Câmara Municipal e na Prefeitura de Teresina. Mas a Comissão de Saúde da Casa ficaria com Pauliana Rocha inicialmente? Porque parece que foi bem disputada, muita gente de olho. O presidente médico, o vereador Leonardo Eulálio, do PL, pleiteou inclusive a direção dessa comissão, porém, ficou na primeira vice-presidência. As comissões, elas funcionam com o mandato de um ano, pode ou não ser renovado no próximo ano, mas a legislatura começa nessa composição aí. Agora, é claro que isso vai depender muito do andamento dos trabalhos, para a gente ter uma análise mais rigorosa de como será a manifestação dos vereadores frente às matérias de interesse do Palácio da Cidade, Nájila. Vamos à última, Levaldo. Nájila, ontem em Brasília, naturalmente que alheio a esses conflitos que existiram lá na abertura do ano legislativo, o presidente da Assembleia bateu as portas do Ministério da Infraestrutura. E olha, Nájila, é o Ministério que mais faz, que mais está ligado a obras no governo federal. E tem visto com os filhos, a esposa, Ivanária Sampaio, que é prefeita de Esperantina, e o filho, que é deputado estadual, Marco Aurélio Sampaio, bateram as portas do Ministério da Infraestrutura em busca de recursos, obras para executar projetos de infraestrutura, principalmente na região norte do estado. Com destaque a famosa rodovia 222, a 222. Que é a menina dos olhos de Temístocles Filho. Com certeza, exatamente. A ideia é dar prosseguimento à obra para, quem sabe, concluí-la nos próximos dois, nos próximos anos, o trecho piauiense dessa importante e estruturante rodovia. Marco Aurélio Sampaio, que é deputado federal. Federal, deputado federal, filho do presidente Temístocles Filho, deputado federal do MDB. Acompanhou também essa comitiva piauiense, MDBista, o deputado Henrique Pires, deputado estadual Henrique Pires. Elivaldo, muito obrigada. Bom dia para você. Até daqui a pouquinho na Rádio Cidade Verde. Com certeza, Nádia. Bom dia. E aqui, até amanhã. Até amanhã. Tchau.